olá pessoal bem vindos ao canal viajantes do sul hoje a gente está fazendo um vídeo em resposta a um vídeo que a gente fez há um ano atrás desvaziando o açude e aprendendo a tarrafiar então o pessoal assistiu o vídeo aí fez muita crítica fez muita pergunta porque secar o açude e que a gente ia fazer com os peixes aí o pessoal vendeu alguns peixes e outros peixes que tinham menores passaram para um outro açude que eles têm aí então hoje estão a gente está fazendo um vídeo mostrando a reforma do açude porque como era um açude mais antigo eles têm que reformar é todo o açude mais antigo um dia vão ter que fazer uma reforma então eles tiram os peixes do açude e faz a reforma então aí o pessoal trabalhou aproximadamente uns dois dias para fazer essa reforma agora eles vão aguardar aí com as chuvas de inverno para ver se enche o açude esse ano para poder largar os outros peixes novamente e aí e aí e aí e aí Ao lado do açude aí pessoal Tem vários pés de banana Tem um bananal muito bonito Então o pessoal aí teve que Tirar um pouco dessas bananas aí Pra aumentar A parede do açude Mas banana é uma coisa que brota logo né Então mais pra frente aí Eles vão rebrotar E vão ter o bananal de novo Como vocês podem ver aí Tá sendo afundado o açude né Vai ser um açude mais fundo E agora mais resistente né Com mais paredes pro lado Pro lado de baixo ali Que abaixo dessa bananeira Passa uma estrada Então pra não ter perigo de um dia Com as chuvaradas de inverno Não ter perigo nenhum de romper essa barreira né Essa parede Estão fazendo ela mais larga Então vão tirar Vão aterrar as bananas Mas com o tempo ela volta E também pessoal Quero deixar aí um grande abraço aí O pessoal aí do canal Rancho Maciel Aqui do Rio Grande do Sul É um canal que fala de história de roça Muito legal Um grande abraço aí Ao canal Rancho Maciel Que é aqui do Rio Grande do Sul também E a todos os nossos inscritos Nosso canal Quero deixar um grande abraço Gostaria que vocês compartilhassem Com seus amigos Deixassem seu likezinho aí Pra gente poder crescer no canal E mostrar mais coisa pra vocês aí Tipo o vídeo que a gente tá mostrando aí pra vocês Quero ver também se eu consigo deixar o link Daquele vídeo que a gente fez há um ano atrás Pra vocês poderem Quem não olhou ainda Quem não assistiu ainda Chegar E assistir aquele vídeo E depois poder assistir esse aí Pra ver Na verdade Por que Desvaziando o açude E aprendendo a tarrafiar Certo, pessoal? Depois de dois dias Trabalhado Tá aí, ó O açude pronto Andaram cortando essas árvores aí Pra deixar mais limpo E agora só vamos aguardar As chuvas de inverno Pra encher esse açude aí Pra poder largar os peixes novamente, né? Ficou bem fundo Bem largo Ficou muito bonito É, então vamos esperar aí Pra gente mostrar esse Mais pra frente mais um vídeo aí Mostrando esse açude Completo de água de novo Com peixe dentro Né, pessoal? Quero deixar um grande abraço novamente aí A nossos inscritos do canal aí Vem com a gente O canal Viajantes do Sul Deixa o comentário aí E também Um grande abraço aí A família aí Ros que deixou a gente fazer um vídeo aí Pra mostrar pra vocês Esse Vídeo aí Eles reformando o açude aí Tá? Esse aí era o canto dos bananal Que agora foi tapado Ó Os bananas aí Foi tapado Mas logo, logo Já tá Tem coisa brotando aí De novo Aí, pessoal Também deixo uma dica Pra vocês aí Se puderem assistir Esses vídeos Que a gente faz aí Na televisão A imagem fica muito melhor Fica uma imagem maior Então vai aí a minha dica Assistam na televisão E depois deixem seu comentário O que vocês acharam No nosso vídeo aí Dos nossos vídeos É isso aí, então, pessoal Até mais Tchau Tchau Tchau